E olha que legal, gente! Hoje é o dia do árbitro esportivo. É, quem manda no jogo, viu? E a nossa região aqui tem vários destaques do cenário nacional. E a gente foi bater um papo com o Rodrigo. Rodrigo é de José Bonifácio, ele é árbitro da CBF. Olha que chique, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Vamos conhecer. Eu sempre fui uma pessoa que... um esportista, né? Desde criança, sempre meus pais me incentivaram a fazer esporte. E fui crescendo com sonhos, né? Como todo mundo, cada um com suas ideias. Eu também queria ser um jogador de futebol. E nessas idas e vindas eu tinha muitas lesões, né? Então, para mim não ficar fora também, eu ficava junto com meus amigos e eu apitava. Rodrigo cresceu e a brincadeira de criança se tornou uma profissão. Na Federação Apólica de Futebol são 20 anos, né? Dentro da CBF são 15 anos, né? Fora o que eu comecei antes no futebol amador. Então são mais 4 anos, então são 25 anos. O árbitro tem que lidar frequentemente com a pressão dos jogadores e da torcida. Por isso, o apoio da família faz toda a diferença. E o coração tem que ser de ferro. Hum, não é fácil, não. Precisa ter duas mães. Uma que fica em casa rezando, outra que ele leva para o campo. Mas é difícil porque muitas vezes, como ele mesmo comenta, quando vai bem, tudo bem. Mas quando vai mal, é a família que dá o apoio, é a família que ajuda, que incentiva, que faz levantar a cabeça. Não, eu já sabia que ele era árbitro, tipo assim, antes de ter um relacionamento com ele. Mas eu não sabia como era viver com um árbitro. No comecinho é difícil porque, assim, a maioria das vezes ele acaba indo trabalhar de final de semana. A mãe de Rodrigo prefere torcer a longa distância. Já a esposa vai aos jogos. Mas ela tem um segredinho. A maioria das vezes eu acabo ficando no meio da torcida. Então a galera está lá torcendo, está gritando, está xingando. Na maioria das vezes, se bobear, eu xingo junto para ninguém saber que eu sou a esposa dele. Porque às vezes isso é um jogo meio complicado. E o torcedor tem hora que é meio ignorante. Ah, a esposa do árbitro, aí acaba sobrando para mim. Então eu fico na minha, finge que eu nem conheço o árbitro. E é assim, vai embora. E é assim, vai embora.